E aí gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Alô Brasil Agro. Eu sou Aloysio, eu sou zootecnista e hoje eu vou estar falando da mandioca na alimentação de gado de leite. Para não se tornar um vídeo longo, eu vou estar dividindo esse vídeo em algumas partes e vocês vão entender que a mandioca é um bom alimento para se oferecer para a produção de gado, produção de ruminantes, porque ele fornece tanto energia quanto proteína e pode ser implementada, cultivada em todo o território nacional, dada a sua facilidade de manejo. Se vocês quiserem um vídeo sobre como produzir mandioca, é só falar que eu faço esse vídeo. Então, a mandioca também é conhecida como aipim, macaxeira, em várias outras regiões do Brasil, é uma planta originária aqui da América do Sul, provavelmente na região do Nordeste e bem no central do Brasil. E é interessante porque essa planta já era cultivada pelos índios e foi descrita na primeira vez em 1573 por Magalhães Gandhavum. Depois que foi descoberto pelos europeus, essa planta se espalhou por todo o mundo. Por apresentar tolerância a diversos tipos de clima e solo, a mandioca é cultivada em várias regiões do mundo, como Nigéria, Tailândia, Brasil. E esses três países são os que dominam a produção mundial. O Brasil é o quarto maior produtor de mandioca do mundo. E a produção é basicamente substância e comercial, destinando-se à produção interna mesmo. Dificilmente a gente faz exportação. Quando se exporta é um pouquinho aqui para a América do Sul ou muito menor, muito pouco para os Estados Unidos. Já a produção tailandesa tem sim caráter comercial de exportação. Grande parte da produção brasileira da mandioca é destinada para a alimentação animal, mais de 50%. O resto, uns 33%, é para a produção de alimentação humana. Já que a gente pode utilizar bastante as suas raízes, que é de fato a mandioca, e sua parte aérea. A mandioca é uma fonte de emprego e renda para diversos agricultores e consumidores de baixo poder aquisitivo, de baixa renda. Sobretudo em regiões mais pobres. E para se alimentar o animal, pode utilizar as folhagens, a raiz. E para o consumo humano, a raiz in natura serve para a produção de pratos, doces, salgados, derivados da mandioca. E na indústria, se produz a farinha, o amido, o álcool, entre outras coisas. O Nordeste e o Norte do país são responsáveis por 37% da produção nacional. Com um predomínio basicamente de produção familiar, de baixa tecnologia. Já a região Sul, representa 22% da produção. E a mandioca apresenta uma peculiaridade bem interessante. Ela pode ser manejada com duplo propósito, né? Produção de amido, que é o principal componente das raízes. E de proteína, já que é presente na folha. E é bem concentrada essa proteína. Para você ter ideia, tem mais proteína na folha da mandioca do que no feijão que a gente consome. Sendo assim, sua utilização na alimentação de vacas leiteiras apresenta bastante vantagem. Já que a raiz substitui alimentos energéticos de alto custo, como o milho. Além da parte aérea, apresentar um suplemento proteico que pode ser utilizado durante todo o ano. Reduzindo gastos com alimentos concentrados. E a característica dessa cultura, né? Uma planta que varia de 1 a 1,5 metros. É lenhosa, urchiva. E para sua produção, a temperatura ideal. Entre 25 e 29 graus. Exigindo uma precipitação boa, né? De 1.500 milímetros anuais. Ah, mas aqui não chove isso tudo. Mas o senhor pode fazer um sisteminha bem básico de irrigação. Que não precisa de muita coisa. Por quê? Ela é produzida em regiões semi-áridas com 500, 700 milímetros anuais. E é interessante porque ela apresenta uma baixa exigência em fertilidade. E se desenvolve muito melhor em solos com textura franco-arenosa. A argila arenosa com pH de 6,5. E qual é a forma de utilização da mandioca? Ela pode ser in natura, né? Picada, desidratada, peletizada. E você também pode ensilar a mandioca. Porque é interessante. Já que é uma forrageira, uma planta. Que, principalmente a raiz, não tem uma durabilidade tão alta assim. Para se conservar fora da terra. A planta integral da mandioca também é utilizada in natura ou em silada. Os resíduos originados do processo, processamento das raízes, né? Na obtenção de produtos para alimentação humana. Ou destinado para fins industriais. Também podem ser utilizados na alimentação de ruminantes. A forma mais econômica a ser adotada depende da disponibilidade, né? Da mão de obra, infraestrutura, condições climáticas da região. Que podem permitir maior facilidade para efetuar essa caja. A gente sabe que algumas regiões onde a produção de feno da parte aérea e de raspas da mandioca, né? Raspas secas da mandioca. Se torna anti-econômica, por baixa produção de mão de obra, né? Possuir baixa mão de obra. E a opção mais adequada e eficiente para a conservação seria o processo de ensilagem. Porém, tem aquelas regiões mais áridas em que o processo de desidratação natural é bem rápido, bem fácil. Que o produtor pode fazer. Então, o fornecimento natural ou ensilado, ou da forma desidratada, pode ser bem interessante se entregar. E qual é a limitação da mandioca na alimentação animal? Então, a mandioca tem alguns fatores nutricionais. E o principal fator é o ácido cianídrico, que afeta bastante tanto humanos quanto ruminantes. E o ácido cianídrico, por estar na parede celular e nos vacúolos celulares, é muito fácil de se evaporar. Então, não vai ter algum problema de ficar aquele ácido cianídrico, aquela substância, no alimento. Mas, para isso, tem que se triturar e secar esse animal, colocar em secagem. O que é que o ácido cianídrico faz? Por possuir uma grande quantidade de glicosídeos cianogênicos, A gente não tem o resultado em morte rápida. Pode ter, lógico. Mas, o principal efeito são neurológicos crônicos. E também a ocorrência de bóssio tiroidiano. Isso que eu estou falando em animais. Por que? Em ruminantes. Principalmente em gado. Porque o organismo desses animais consegue absorver e retirar esse ácido, essa substância. Só que a gente tem que entender que é em pequena quantidade, concentração. E não é porque ele consegue fazer isso que você tem que entregar a planta de qualquer jeito. Não. Você tem que evaporar, botar para secar, para evaporar esse ácido, essa substância. Nos humanos morre na hora. Já com ruminantes demora mais, principalmente vaca, por ser um animal mais resistente. Então, ele vai também produzir uma baixa performance no ruminante, nesse animal. Já que ele não vai estar com seu desenvolvimento tranquilo. Por causa dessa substância que vai estar afetando sua fisiologia. E por alguns produtores não terem a paciência de picar essa planta, a raiz principalmente. Deixar o sol secando. Alguns animais consomem esse ácido e aí começam a sofrer. E aí não querem aceitar. Só que é uma planta muito boa que um simples corte, pecagem, um simples ato, tira a morte dessa planta. Então, não tem por que tirar. Não tem por que não consumir, não entregar para o animal. Quando o consumo humano, a gente tem todo esse trabalho, por que não vai ter para o animal também? E tem um outro fator que impede um pouco a conservação, como eu disse. Que é o apodrecimento das raízes após a colheita. Então, tem um rápido processo de deterioração. E você vai perdendo a qualidade dessas raízes. Transcorridos três dias após a colheita, a gente vem perdendo já a raiz. Que faz com que os animais tenham uma diminuição desse consumo. Então, é interessante além de oferecer distúrbios digestivos. Tá certo? Então, se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E a gente, o próximo vídeo vai ser sobre a raiz da mandioca. Eu vou estar falando dos aspectos nutricionais e tudo isso, tá? Estou fazendo isso para o vídeo não ficar muito longo. Se você quer saber mais de outros vídeos, de outros alimentos para alinhado de leite, a gente tem um conteúdo aqui incrível com vários outros produtos. Então, é isso gente. Tchau.